Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop lá na Twitch, né? Não perde tempo. Se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso após. Boa sorte. Porra, o Dom Pio... Caralho, o momento Produce X Fona 1? Porra, o Dom Pio... Soltou uma música? Isso é um comeback? Ih! Caralho, eu vou cometer... Eu posso cometer um erro. O Mirei deu desbend, pessoal, recentemente. Deu, não deu. Ou eu tô metendo louco? Deu, né? Caralho. Bad, bad, mano. Esse é o debut solo dele? Caralho. Bem. Simbora, né? Recentemente a gente viu um programinha dele com outros entregantes do Produce. E rolou há uns 6 meses atrás. A gente acabou de assistir o Produce, né? Estamos empolgados. Fala por mim. Ficou só ele na empresa. Ele é muito grande, né? Não. 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 Sua bela voz. Bonita lavagem da calça. Inciso assim. Aqui já deu desbord. Simbora. Seve a música. Seve a música. Seve a música. Seve a música. E meia quisada? Ah, tá 2024 aqui, né? Cadê? Ah, Devon é o traidor original. Olha que coisa bonitinha, né? Ele é lindo, né? Caralho, meu Deus. Cuidado pra viver também. Simples, faz combinar com a música. Caralho, que vibração, hein, meu Deus. Olha, que vibração, hein? Pô, fala que eu sou muito ruim de nome, mas ele tá indo malhar lá com o cara do Cravit e o maluco lá do Boys Planet. Caralho, é na praia de meia, sacanagem. E o vídeo aqui? Exato. E o vídeo aqui? Exato. 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 Ficou legal. Vamos ver o original. Ó, a voz dele ficou bonita nessa música. E aí, o que foi? Exato. 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 Há 3 anos, vai aqui, onde que a gente clica, será que isso é um vídeo, isso é um MV, 2 anos atrás, Abelinho, 2 anos atrás, ah eu tinha postado ali né, Eu acho que essa música deve ter mais de, porra, de 12 anos, aí ó, K-Pop é dos anos 90? Vai que a música for diferentona, tá? Aí ó, tem mais de 30 anos esse papo, porra, de 30 eu exagerei, mas tem mais de 20. Ah não, obrigado hein, obrigado por você, meu irmão, por 8 meses. Obrigado. 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 Seriam eles da primeira geração? Cara, acho que sim. 2001 essa? Acho que sim. o... A marca aqui é um vídeo, tá? A marca aqui é um vídeo. O que é um vídeo, tá? 業Д Rush, isso. O que é o que é m prata? Ele riu, eu barco? É um vídeo baiô, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso, tá? Eu acho que tem um vídeo deles cantando essa música recentemente. Vamos ver a título de curiosidade, infelizmente, se não vai ter que me levar para o seu canal. Esse é o nome da música, não lembro que é o original, mas a música é de verão também. Suet é música de verão do ano. Anota aí. A beca de verão do ano. Suet. Suet, 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 suet.